O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate O grave faz dum, e a bunda dela bate